Jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós. Estamos aqui, os brancos, olha só, estamos aqui, oficial de justiça tá aqui, polícia militar, conselho tutelar, defesa civil, tudo aqui em frente à casa da dona Noemi. Dona Noemi, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo é o seguinte, Guto, como todos sabem, né, já caiu aí o meu barranco, e aí agora eles querem me tirar daqui de vez, não tem lugar pra ir, né, eu e as duas crianças, então eu tô aguardando a decisão deles pra onde levar, porque da minha casa também eu não vou sair sem lugar, tá, não vou sair mesmo. Eles pediram pra que a senhora se retire imediatamente da casa? Caminhão, pra tirar as coisas já. Já trouxeram até o caminhão pra fazer a mudança, né? Sem lugar de ir, sem lugar de ir. Esse caminhão é grande pra caramba pra quantidade de coisa que a senhora tem lá dentro, né? A metade tá fora daí que eu já tirei, né, me obrigaram a tirar. Certo. E aí veio oficial de justiça? Polícia. Polícia, defesa civil, conselho tutelar? Tudo. E caminhão de mudança, pra que a senhora saia imediatamente da casa da senhora? Mas o que me deixa indignada, ô Guto, que é só eu, você entendeu? É só eu. O resto tá pendurado aí, querem tirar, eu, somente eu. E eu não vou sair, eu falei mesmo, me tirar daqui vai me tirar uma algemada, que eu não vou sair da minha casa, não vou. E já falaram pra onde que a senhora vai? Não, não tem lugar. Ué, a senhora vai viver dentro do caminhão com as mudanças? Não tem lugar. Até agora. Não falaram ainda, não falaram o novo endereço pra senhora? Nada. Não? Não, agora nada. Eu vou falar com ela, né, que tá me chamando. Vai lá, vai lá. Como que foi desenrolada aquela conversa que teve ali? Com os oficiais, com a advogada da prefeitura, conselho, defesa civil, o que que decidiram? Então, o outro ficou decidido o seguinte, que quarta-feira eles vão voltar aqui de novo, né, e já pra estar me levando pra uma casa, né, diz, segundo eles, a prefeitura vai arrumar um local, que não seja de social, que não seja de escola, isso e aquilo outro, segundo eles. Mas a gente sabe que a prefeitura não ajuda ninguém em nada nessa cidade, né. Aí ficou assim, quarta-feira já vai voltar aqui já pra tirar as coisas. E que ela me disse, se a prefeitura não tiver um lugar específico, o que que vai acontecer? Ela vai desistir. A prefeitura toma conta. Foi o que foi decidido. O oficial falou? Falou. E a senhora, por enquanto aí, o que que eles falaram? Eles sinalizaram que é pra onde? Que a senhora vai pra onde, por enquanto? Então. E já indicaram algum local aí pra senhora? É, diz que tá arrumando um lugar lá na Eva. Barre do Eva? É, só que eu não sei ainda o que que é. Será que é escola lá no barre do Eva? Sei também. A escola lá tá... Não falaram. Pra escola também eu não vou. Pra escola a senhora não vai? Não vou. A senhora quer uma casa? Uma casinha que a prefeitura pague um aluguel até resolver sua situação. Isso. É isso que a senhora quer? Sim. Caso contrário, a senhora não pretende sair daqui? Não. Não vou sair mesmo. A luta está difícil, mas não posso desistir. Depois da tempestade, flores voltam a surgir. Mas quando a tempestade demora a passar, a vida te aparece fora do lugar. Não perca a fé em Deus, fé em Deus, que tudo irá se acertar. Hoje o sol de um novo dia vai brilhar. E essa luz vai refletir na nossa estrada. Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apoio. Tenha fé, nunca perca a fé em Deus.